Funcionários do Hospital Universitário de Santa Maria estão tentando identificar um paciente que chegou ao hospital na noite desta segunda-feira gravemente ferido e sem nenhuma identificação. O homem aparenta ter 30 anos, é moreno claro, tem olhos verdes e tem uma tatuagem escrito Isadora na panturrilha esquerda. Ele estava vestindo um abrigo preto com detalhe em cinza. Quem tiver algum familiar desaparecido com essas características pode entrar em contato com o Serviço Social do Pronto Socorro pelo telefone 3213-1888.